Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago pra vocês uma notícia bombástica envolvendo a cantora sertaneja Nayara Azevedo. Isso porque na madrugada de hoje, 30 de novembro, a cantora foi a uma delegacia de Goiânia para realizar um boletim de ocorrência. Neste boletim, ela disse em depoimento à polícia de que estava temendo pela sua vida. Isso mesmo, pessoal, a cantora teme pela sua vida. E o motivo é que o ex-marido dela acabou fazendo um seguro de vida com um valor altíssimo e sem nenhuma explicação evidente, já que eles não estão mais juntos. Entretanto, ela relatou aos policiais ali presentes de que estava preocupada, já que no passado ela teve atritos muito sérios com seu ex-companheiro e também brigou ali com alguns dos seus familiares. Entretanto, em depoimento à polícia, Nayara disse o seguinte, que não tem acesso às contas bancárias que são movimentadas pelo ex e a família dele. Além disso, afirmou que vários de seus bens, como casas e veículos de luxo, não estão no nome dela e sim do seu ex-marido. O advogado, que representa o ex-marido dela, informou que ele não foi intimado e não tem conhecimento dos fatos. Em nota ao Portal G1, o advogado do ex-marido de Nayara Azevedo afirmou estamos apurando e levantando todas as questões, razão pela qual, no momento, não temos nada a declarar quanto ao tal ponto, disseram a equipe de advogados do ex-marido da cantora. Porém, Nayara Azevedo informou através de sua assessoria de que, no momento, não namora com ninguém. Porém, esse seu boletim de ocorrência feito na delegacia nesta madrugada evidencia o medo dela de que algo pior possa acontecer com sua vida, já que o seu ex-companheiro fez um seguro de vida num valor altíssimo e não deu nenhuma explicação maior sobre o motivo pelo qual ele tomou essa atitude. é preocupante, né, pessoal? Então, deixa aqui abaixo o que você acha sobre esse assunto e não deixa de acessar o site areavip.com.br para saber todos os detalhes do que anda acontecendo na vida de Nayara Azevedo e, claro, de outros famosos. Valeu, pessoal! Até a próxima!